A CIDADE NO BRASIL 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 Mas isso é isso também, e nós devemos preservar isso. Esperanto não ajuda a preservar isso. A arte do esperanto é isso, de não ajudar a exprimir todos os sentos que nós temos, todos que nós não podemos exprimir de uma maneira com mim. Porque nós não falamos a mesma língua. Nós usamos esse útil, que é diferente de nós jovens no momento. Porque nós não podemos fazer isso. Nós pensamos muito. Nós não pensamos que nós não queremos resolver o problema comunitário, mas de uma língua. Nós também não queremos ajudar a desenvolver a língua. Nós não estamos falando de um nível de língua. Só que nós temos um acento de que nós fazemos muito bom com a língua. Nós não gravamos esse vídeo até começar. Nós pensamos que nós já devemos... que a língua prelegante dizemos que nós devemos ajudar os começantes a se tornar ex- começantes. Mas o que nós fazemos? Se nós mesmo não estávamos a língua. O que nós fazemos? Nós devemos fazer um exemplo. com um exemplo que nós fazemos isso. Se nós mesmo, que nós temos um mesmo nível, não nos mostramos ao começo, que nós usamos a língua não apenas por congresso, nem por palavras. Se nós usamos a língua de forma, de maneira que nós podemos expressar o que nós queremos fazer, o que nós queremos dizer. De uma maneira natural. Porque se você está artificial, a pessoa que está interessada, ela não é mais interessada, porque ela pensa que se você está... não é uma maneira natural de dizer isso, ou para expressar isso, ela diz, que eu prefiro usar minha nossa língua. Se você fala a minha língua, o que ela me usa esperando com você? Se você pode me expressar, se você pode me expressar, é muito bom na minha nossa língua. Então, se você não me mostra a língua, ou se você não faz isso na nature, eu penso que não é isso, por isso, por exemplo, por dever e ex- começantes. Não é isso que eu pratico, mas é isso que eu quero fazer isso. Então, nós devemos ver que esse artigo é muito especial, e nós somos as pessoas que podem fazer esse artigo mais bonito, de que já estamos. Porque a esperança é muito boa, a minha língua é muito boa, e nós dizemos que a minha língua pertencemos a todos nós, mesmo se você fala, ou se você não fala, isso é de todos nós. O artigo da esperança é você. compreende, amo, paz, e isso é filosofia. Porque a sensação que nós temos é muito grande do que a nossa nível pode ser. é muito importante. Eu quero agradecer a todos nós, por que eu gostei. Obrigado. Obrigado.